Fala pessoal, tudo certo? Nação André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Death's Door. Estamos aqui agora com o nosso feitiço de Arpel, cara. E sim, agora a gente tem muito lugar para a gente visitar e vamos começar a visitar. Olha, já tem algo aqui. Eu já dei uma vasculhada aqui em redor para ver o que a gente tinha logo aqui no lugar das portas e encontrei esse caminho aqui e resolvi logo explorar com vocês. Aqui para cima. Aí, nossa, tem um bocado de coisa, ó. Tem 100 aqui. Aqui nada. Eu não sei se isso aqui é artefato, é colecionável. Você encontrou uma maquete de uma porta de ceifador. Ela não funciona, deve ter sido feita para avaliar os designs das portas modernas que os ceifadores usam hoje. E aqui, um livro. Diário abandonado de um ceifador. Cansei desse trabalho. Encontrei as anotações do investigador que foi verificar os eventos relativos aos desaparecimentos dos ceifadores e ao fechamento de todas as portas em atividade. Esse senhor das portas não liga a mínima para nós corvos, corvos, para que tudo isso, eu e os outros, e outros ceifadores que convenci a vir comigo, estamos indo rumo à região proibida para ver o que podemos encontrar. Espero que possamos começar uma vida nova sem um comitê. Um desafio nos aguarda. Ok. Galera, não estava muito... muito afim de continuar por aqui, não. Ok. Primeiro lugarzinho aqui. Visitado. com o feitiço de arpel. E vamos continuar nesse vídeo aqui visitando os lugares, revisitando os lugares para onde nós fomos. E... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Trono do rei sapo, não. Masmorra de cogumelos. Ruínas altas. Fortaleza inundada. Eu acho que a gente deve ter que continuar lá da mansão da bruxa. Acho que a gente tem que voltar para lá para vermos o que deixamos lá. Deixa eu ir para cima, talvez. Laboratório. Palacete de cerâmica aqui na mansão. Vamos dar uma olhadinha lá. Bem rápido, bem rápido mesmo. eu acho que nós temos lá na ponta na ponta do mapa. Tem algo aqui já para a gente pegar também. mais cenzinho para a conta. E eu não vou... não vou ficar por aqui. Ah... acho que eu me arrisquei, hein? E essa galera aqui não vai embora, cara. Até eu matar eles. Vamos lá, vamos lá. Olha como eles vão... eles perseguem mesmo. Caramba. Fiquem por aí. Vamos, vamos, vamos. Olha isso. aqui, batei mesmo até eles irem embora. Pronto. Vamos vir para cá. para cá, para baixo, para cá, para baixo. aqui, no... aqui eu acho que eu já peguei, né? Já pegamos que nós fizemos isso aqui, ó. Aparecer. Ok. Foi mais ou menos por essas bandas aqui que eu vi. Você não estou enganado também. Ficando doido, né? Aqui, ó. Pronto. E... Cadê, cara? Eita, nóis. Aqui. Certo. Para cá. Aqui. E eu não creio que é só cenzinho aqui para a gente. Ah, beleza. Não fizemos essa... Tem uma arma por aqui também que eu não... que eu não peguei, na verdade. Uma arma... Aqui. Está faltando. Acho que é essa aqui, ó. Onde é que está a arma que eu não sei. Ah, para. Ah, para. Esse aqui é o grandão? Não. Ai. Esse aqui é a três. Muito bem. Aqui. Dá uma olhadinha para cá. Não tem nada, nenhuma entradinha no meio dos arbustos. E falta ali, ó. Ai. Ai, cara. Eu não vou encontrar essa arma. Eu acho que é só isso mesmo. Depois eu vou ter que vir por aqui para a gente achar. Tem uma arma por aqui. Outra veio atrás de mim. Para levar uma peia. Por esse lado. Estrancar essa porta. E aqui? Aqui não tem mais nada. Aquela parte lá que a gente pegou. Tem mais nada por aqui. Depois eu vou dar uma olhada onde é que está essa arma, tá, galera? Então, vamos agora para o próximo mapa aqui. Eu já não tenho mais o que fazer. A não ser descobrir onde é que está esta arma aí. Parece que é uma daguinha, uma coisa assim que a gente já fez também. Vamos voltar lá para o lugar das portas lá. A câmara das portas. E já já eu volto com vocês. Ok. Já estou aqui de volta. Vamos entrar aqui nas ruínas altas. Que lá também tem algumas coisinhas para a gente pegar. Já com essa magia. Já consigo enxergar. Várias coisinhas que tem por aqui. Ó. Ali já tem uma. Vamos bater aqui. Ah, não. Aqui é o... Eita, nós. Caramba, que pulo, hein. Cadê? Ah, caramba. Tá. Deixa eu me recuperar logo aqui também. E eu já estou com a chave, né? Eu tenho que cair dali. Agora, como é que eu vou para lá? Ah, que simples, cara. E se tem outras coisas aqui? Com certeza tem. Mas eu não me lembro de muita coisa aqui, não. Vamos... Vim para esse lado. Eu me lembro de mais coisas. Eu me lembro de mais coisas nos outros... Os outros mapas daqui... Eu não me lembro muito não, então. Creio que eu possa... Estar bem equivocado e fazendo coisa... Perdendo tempo, na verdade, aqui. Fortaleza inundada. Acho que aqui sim. Ok. Acho que por aqui tem alguma coisinha, já que é inundada, né? Vamos dar um rolé. Ou um rolé. Bem de boa aqui, dando uma olhadinha melhor. Passando aqui por todos os lugares. Mas não nos demorando muito. Não tem nada aqui. Continuar. Eu acho que é mais realmente lá para o... A gente tem muita coisa. É lá no mapa que a gente pegou a... A habilidade, né? Tem muita coisa para a gente pegar lá. Mas eu acho que vale a pena... A gente dar uma olhadinha. Ó, nada. Aqui no rei... Do rei sapo, né? Próximo à entrada do rei sapo lá. Que já é bem complicadinho para lá. A gente já morreu. Morreu bastante lá. Para cá não. Vamos continuar aqui. Galera, eu peço para você... Se você não está acompanhando os nossos vídeos. Não assistiu os vídeos anteriores. Dá uma olhadinha que está muito show. Está muito legal. E... Vamos ver se tem algo para cá. Se não é inscrito no canal. Não conhecia o nosso canal. Cara, dá uma chegadinha aí. Tem muita coisa... Oh, cara. De novo. Tem muita coisa legal. Muita coisa interessante. Dissou os likes. As nossas séries de platina. Está recheado de coisa interessante aqui. Se você não conheceu o nosso canal na Ação Games. Já se inscreve. Deixe o like neste episódio. E deixe o comentário aí. Dizendo... Que você achou o canal... Por acaso. E gostou. Tá bom? Bora continuar. Aqui já é o... Já é o final. Praticamente. Só dar uma olhada em volta. Praticamente já é o final aqui. Deste lugar. Eu acho que não vale a pena a gente ir mais adiante. Tem muito... Eu vou só ir aqui reto. Que a gente... Liberou. A gente liberou... O mapa indo reto aqui. Esse cara é outro desgramado que ele vai seguindo a gente. Bom... Tem um vaso aqui. Eu acho que é isso. Como eu disse. Eu não me lembro daqui de... De coisas para a gente fazer. Com o Arpel. Então eu acho que é interessante realmente. É irmos... Cuinas Altas. É... Umas morra de cogumelos é aqui? Dá uma olhadinha. Eu acho que não. É... É aqui não. Acho que é lá para o outro lado, na verdade. Acho que são as portas práticas. Eu acho que é bem para cá. Acho que é bem para cá essas portas novas. Não é? É lá para baixo. Estão bem espalhadas, né? As portas já se espalharam bastante. Que é da bruxa. Que é da bruxa. Para lá... É do rei sapo. Sapo do pântano, como queiram. E a outra... Outra... Cadê? Aqui. As outras portas estão aqui. O castelo umbral. E o marujo perdido. Acho que é por aqui. O marujo perdido. Vamos dar uma olhada. Exatamente. E aqui... E aqui já temos... Aqui sim. Nesse mapa a gente tem muita coisa para ver. Vamos dar uma olhada, bisolhada. Ó. Lá para cima eu sei que tem coisa, mas... E para lá? Vem daqui, ó. Olha isso. Vou abrir aquilo lá. Beleza. Dá para a gente passar. E pegar o que quer que esteja aqui. Olha. O que é isso? Um boss. Ai, ai, ai. Ah, ele... Tá. Ah. Aí ele pula. Não. Dá uma giradinha, não. Tome na sua lata. Ai, não. Cai. Eita, ele girou. Eita, ele girou. Isso aí. Tem que apertar muito rápido. Isso. Ô, cara. Vai girar. Não. Ai. Aperta. Vem. Vem. Ok. Aí. Morreu. Ok. O que é isso? Um servo silencioso foi derrotado e você absorveu o poder da alma dele. Agora seu feitiço de arpeó permite um corte poderoso se você usar sua espada enquanto é puxado em direção a um alvo. Olha! E Crowning Tiger Hide and Crow. Show de bola! Posso fazer isso assim? Não, peraí. Tá, deixa eu ver isso aí. Mas não tem coisa aqui em cima não, né? Tá, beleza. Então, primeiro segredinho aqui com Arpel e um poder novo, né? Poder novo do Arpel. Show de bola! Acho que tem uma espada aqui também para a gente desvendar. Acho que para cá a gente já foi. Vou de novo, vou de novo. Mas tem uma coisa com Arpel para a gente pegar aqui. Tem não? Que eu já não lembrava. Show de bola! Agora para esse lado aqui. Ó, tem! Ô caralho! Ah, tá de sacanagem! Ah! É! Não foi uma boa coisa. Usar só esse aqui contra esse. Acho que é melhor. Ah! Beleza, beleza! A gente volta aqui rapidão. Aí! Assim! Toma de novo. Esse golpe contra ela é melhor. Agora pegou! Miserável! Ah! Que sacanagem! Aí! Ok! Você encontrou um ursinho coberto de tinta. Seria muito bonitinho se não estivesse tão nojento. Beleza! Mais um colecionável. Vamos ver aqui. Como é que está. Tem várias coisas ainda para pegar. Duas. Cinco. Dez. Doze coisas para pegar. Com certeza eu vou deixar. Muita coisa por pegar. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu acho que eu posso ir com o Jefferson e comer alguma coisa com ele lá, mas... Vamos logo para cá, para baixo. Eu acho que aqui é a continuidade da nossa charada para pegar uma arma nova. Acho que é aqui para cima. As paredes têm pontos fracos que os olhos não veem. Debaixo de uma passarela de madeira. Um segredo espera por ti. Debaixo de uma passarela de madeira. Então é mais um localzinho. Ai ai ai. Ok. Ok. Ah vem. Já foi. O que mais? Outros? Eita. Ah não. Ai caramba. Olha só. Cara, que joguinho especial. E agora? Consegui derrotar então? Ok. E preciso ver onde é que tem uma passarela de madeira. Debaixo de uma passarela de madeira. É isso? Onde é que tem isso? Onde é que tem isso? Hum. É. Para lá é que está o... O... A arma né. A gente precisa saber onde é que está esta passarela. Será que é aqui? Aí. Pronto. as paredes tem pontos fracos detrás de duas colunas gêmeas lá eu já fui eu já habilitei as quatro agora é só pegar se você não viu onde é que está as quatro está aqui também só que eu já peguei e a espada que faltava pegar está aqui a montante certamente era empunhada por uma figura imponente em tempos passados você pode equipá-la no menu de armas e vou equipar com certeza também só dá pra dar duas porradinhas mas está na mão só falta uma arma pra gente pegar todas acho que são seis no total beleza agora então se você não viu aliás se você não viu o vídeo anterior ou os vídeos anteriores dá uma conferida aí que eu mostro onde estão exatamente 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 onde estão as outras entradas né tá bom então dá uma conferida dá uma olhada tá muito show de bola vamos pra cá aqui tudo aqui é o castelo umbral já fizemos pra cá agora eu vou conferir tudo direitinho porque agora a gente tem um arpel né com arpel camarada fica tudo fica tudo mais de boa pra cá pra cima tem uma entrada ali ó já com arpel dá pra gente ir lá precisa fazer isso e isso vamos para cá agora certo aqui não sei se tem tempo espero que não ah droga aqui pronto bora aqui jaz o senhor portano o terceiro da linhagem dos senhores governou com firmeza e sem percalços com seu talento na arte de degelar passou muitos de seus anos expandindo seu conhecimento e viajando pela vastidão do espaço degelar terexante ok tem dois abertos a gente só encontrou realmente o dois eu tenho que encontrar quatro espíritos desse aqui né de senhores saudações jovem ceifador sua presença aqui é um enigma isso indicaria que o curso dos acontecimentos começou com a formação da porta da morte levou o universo à beira de um enorme perigo no entanto também indica que essas ações estão se corrigindo a vida é meramente o universo se experimentando e como o universo busca o equilíbrio em todas as coisas nós que fazemos parte dele agimos para manter esse equilíbrio seja leal ao seu caminho jovem ceifador eu precinto a vitória em seu futuro ok que bom a vitória é sempre importante voltamos voltamos ao início aqui desta entrada falta a gente abrir essa porta aqui né vamos para cá e vamos de novo começar aqui pela esquerda vamos com acabei de ir beleza então para cá para a esquerda já foi que tinha um atalho para ali então né a gente não veio por aqui por aqui agora aí sim dá uma olhadinha primeiro para cá dá para ir por aqui aqui deu mais uma grande chave é isso é isso ah que eu fiz o caminho dos ninjas né que não era por ali vamos ver aqui tá para cá eu já fui tá feito então estou com uma chave e uma outra espécie de chave ali que eu não agora eu não sei o que que é que a gente acabou de pegar tá para cá a gente já acendeu ali tem a terceira terceira alma que a gente resgatou então vamos para cá agora vamos lá vamos lá olha lá ó talvez seja outro senhor né ok e agora não vai até lá é outro tá muito bem agora sim um dois é isso aqui pronto pronto acho que daqui mesmo dá para acertar lá aí daqui mesmo também dá para acertar lá não deu era para dar né oh caramba pronto só isso ok aqui tem a segunda entrada e para cá tem um outro fosso ali não sei se dá para a gente eita para a gente chegar lá maravilha aí terceiro senhor tá abrindo ali né quem sabe o que vai abrir aí ah vamos começar aqui é o que aqui jaz o senhor ferrolho o quarto da linhagem do senhor das portas governou de forma sombria mas promoveu a eficiência dos ceifadores o opressor mais dedicado a manutenção da ordem e ao financiamento de pesquisas sobre outras formas sustentáveis de prolongamento da vida minha vida não era fácil o equilíbrio do universo era meu dever e apenas meu o senhor que me criou tinha desilusões imensas sobre o destino e razões de ser mas o destino não me prendeu a porta da morte foi o dever mas ninguém poderia enfrentar o dever de controlar a vida e a morte então eu suportei o fardo suportei o máximo que pude chegando até a estender minha longevidade até os limites determinados pelos anacronismos ridículo pelo anacronismo ridículo que é a morte quando finalmente minha hora estava por chegar meu sucessor não deu ouvidos aos meus ensinamentos temo que o reinado dele tenha destruído o equilíbrio que tanto lutei para manter que grande decepção ele foi a grandiosa a grandiosidade quase nunca vem de graça a corvo a verdadeira grandiosidade pode lhe custar a alma belezura aqui atrás tem alguma coisa olha que mentira que ele pulou assim você encontrou uma espécie de contrato assinado que empolgante contrato assinado ok quase que eu caio ali felizmente não caímos e vamos embora pronto ó saímos bem ali na beirinha e galera vamos voltar só aqui para o meio de novo falar aqui com a bárbara titãs espreitando na escuridão e no frio um ceifador que dá um golpe com glória não arrepio calafrio no vazio então é isso falta só uma chama aqui certo e temos ali para aquele lado para ir agora esse lado de cá a gente vai fazer isso no próximo episódio espero que você tenha gostado desse aqui não esquece se gostou deixa o like compartilhando as redes sociais se tiver deixa o comentário não se esquece se inscreve no canal aciona o sininho se você quiser e puder seja membro do nosso canal contribua com valeu demais ou pelo QR Code do nosso Pix certinho forte abraço continua sempre comigo até o próximo vídeo valeu tchau tchau